Dito isso, vamos a um outro show agora, um quadro muito importante que estamos iniciando nesta segunda-feira, agora firmemente todos os dias, com o advogado do Agro. O advogado do Agro é o doutor Juliano Kellio e ele todo dia vai abordar um tema importante para você se defender. Hoje a defesa está em cima do seguro rural que você tem que correr atrás. Veja o que o doutor Juliano Kellio está nos dizendo. Já está acabando o prazo para você receber na justiça o seguro agrícola que te foi negado. O meu nome é Juliano Kellio, eu sou advogado do Agro e hoje eu vou te revelar um segredo sobre o seguro rural. Em épocas de quebra de safra, as seguradoras abusam do direito de negar o pagamento da sua indenização. Depois que você recebe a comunicação do indeferimento do pagamento do seguro agrícola, você tem apenas um ano para buscar na justiça o recebimento do seu direito. As seguradoras sabem disso e elas ficam torcendo para que você perca esse prazo. Portanto, se você não concorda com essa esperteza das seguradoras, procure agora mesmo um advogado especialista no agronegócio. Afinal de contas, jacaré que dorme vira bolsa de madame. Juliano, é muito boa. Olha que importante o Juliano lembrar isso. Vai virar bolsa? Vamos correr atrás. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.